Quem saiu mais a todos os atividades de trabalho do Aracidelo Fraga, que aproveita nesta parte para fazer um vídeo deste belo ponto, o Bimba Legado. Bimba Legado é um ponto registrado por uma larga fechadura, com quatro anos de idade, um verdadeiro cavalo de Tazã, para quem agora faz isso, é justiça de cabalgar. O Bimba Legado é um ponto registrado por uma larga fechadura, com quatro anos de idade, um verdadeiro cavalo de Tazã, para quem agora faz isso, é justiça de cabalgar.